O esgoto correndo a céu aberto está tirando o sossego e o apetite dos moradores do bairro Campos Elísios, em Betim, na Grande BH. A Regiane Araújo nos enviou este vídeo. Roda pra mim. Olha só, gente, que coisa horrível. Já imaginou passar por uma rua assim todos os dias? Segundo os moradores, o cano do esgoto estourou há mais de 15 dias. O mau cheiro por lá está insuportável. Essa é a rua Zumbi dos Palmares. A Regiane disse que já ligou várias vezes pra Copasa e que até agora nada foi feito. Olha, Regiane, a gente também ligou e nós fomos informados pelo plantão de que segunda-feira, embora seja feriado, que uma equipe irá ao local vistoriar e ver o que é possível fazer pra resolver a situação de vocês, viu? Vamos aguardar e esperar que eles trabalhem realmente na segunda, dia 12. Fica de olho aí, tá bom? E você pode ligar pra gente aqui no 8814 1360, código 31, pra participar do Jornal da Alterosa. Mas a partir de amanhã é preciso acrescentar o 9 na frente desse número aí, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.